Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a AMD. A AMD anunciou três novas placas de vídeo para o mercado, a RX 6950 XT, 6750 XT e também a 6650 XT. Essas placas vêm para dar um up na linha RDNA 2, já que a NVIDIA tem lançado placas novas como as 3060 Ti, 3070 Ti, 3080 Ti e também a 3090 Ti que lançou recentemente. A gente vai bater um papo sobre essas novas placas de vídeo e também sobre os preços das placas de vídeo que têm caído de forma significativa aqui no Brasil. Se inscreve aí no canal, peço que você se inscreva. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop, a GVG Mall e a Amazon. Tudo que você comprar, eu peço que você use o link aqui do canal para você fortalecer o meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá bater um papo sobre placas de vídeo, que é um assunto que eu já faz bastante tempo que eu não trago aqui no canal. Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá, pessoal. Essa notícia aqui é do Tecmundo. Já faz alguns dias que essas placas foram anunciadas. Antes disso, a gente só tinha rumor sobre essas placas. Muita gente chegou nas lives perguntando se o Pauta C já viu as novas placas da AMD que vieram aí para bater nas placas da NVIDIA e tal. E agora, finalmente, as placas foram anunciadas, foram lançadas já nos Estados Unidos. A gente vai dar uma olhada aqui nessa matéria. Nessa terça-feira, dia 10, a AMD finalmente anunciou as novas variantes da sua linha de placas de vídeo Radeon. A RX 6950 XT, 6750 XT e também a 6650 XT. Os modelos chegam com clocks mais altos e alta potência, incluindo o produto mais poderoso do portfólio da marca, que é a 6950 XT. Essas placas, a 6700 XT passou aqui pelo canal, mas a 6800 XT e também a 6900 XT a gente não fez review. Eu queria muito fazer um review dessas placas, principalmente da 6950 XT ou dessa nova aqui, 6950 XT, para a gente comparar, por exemplo, com a que eu tenho aqui, que é a 3080 Ti que eu uso no meu PC. Então, a 6950 XT, a nova placa topo de linha, foi apresentada com a nova GPU topo de linha, tendo como diferencial a completa alimentação do chip NAV21 KXTX. Dessa maneira, a micro arquitetura RDNA2 está sendo utilizada em seu máximo para entregar bastante performance ao usuário. No total, a placa gráfica conta com 5120 Stream Processors e 80 aceleradores de raios com 16 GB de memória principal, GDDR6. A GPU ainda tem a taxa de transferência de dados na casa dos 18 Gbps com um TDP de 335 Watts. Esse aqui é o chip completo da AMD, o RDNA2. E, por exemplo, a minha 3080 Ti, que provavelmente tem um desempenho inferior a essa placa aqui, eu não sei em quantos porcento e tal, você jogando, jogando um jogo simples, um Red Dead Redemption 2, por exemplo, a minha placa da Palette, ela consome, ela puxa ali da minha fonte cerca de 400 Watts. Ou seja, a AMD consegue ser bem mais eficiente do que a NVIDIA nesse momento. E já fala-se de placa de 400, 600, 700 Watts para a próxima linha da NVIDIA, é óbvio que são só rumores, mas a gente não sabe onde isso vai parar. E quando a galera tem me perguntado, o cara vai montar um PC, eu sempre estou botando uma fonte ali de 850 Watts para preparar os caras para essa próxima geração de placas. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, geralmente a gente botava ali 700, 650 Watts e tal. E agora, eu acho que a galera pode começar a escolher fontes um pouco mais parrusas, é para que você tenha uma folga ali para que você não venha a ter problema com fonte. Eu já vi da problema de fonte, fonte estourar, mas só fonte vagabunda acontece isso, mas eu já vi acontecer. E também tem uma fonte da OCZ que eu usei durante muito tempo no talo e ela veio apresentar problema depois de 3 anos. Hoje eu uso uma fonte de 1300 Watts aqui, mas é óbvio que essas fontes são muito caras e eu acho que 850 Watts ali está tranquilo ainda. Se você for usar um Ryzen 5600, por exemplo, um i5 ou até um Ryzen de 8 núcleos de 16 threads, botou aquilo ali, botou uma placa de vídeo top para jogar com a fonte de 850. Vai ficar tudo tranquilo aí durante bastante tempo. Então a AMD compara oficialmente a Radeon 6950 com a 3090 original, que é a placa do lado vermelho, tem uma diferença levemente expressiva. Bom, isso aqui é óbvio que são os testes da AMD, na metodologia da AMD. A AMD mostra que está muito pequenininha aqui, vocês provavelmente não vão conseguir ver porque eu quase não estou conseguindo ver aqui. A 3090 consumindo 350 Watts, essa aqui é a placa provavelmente de referência da NVIDIA e 335 Watts para a placa da AMD. A minha placa é uma placa custom, puxa 400 Watts. Então eu acredito, tudo bem que as placas custom da AMD podem puxar um pouco mais, mas eu acredito sim, pelo que eu vi, pelos testes que eu fiz aqui da 6700, da 6600XT, todas elas tiveram uma eficiência muito boa e um desempenho muito bom sim. A AMD já tinha mostrado que a linha, a primeira linha lá, a RDNA, a 5700, 5700XT eram boas placas. E para mim, essa linha aqui, 6700, 6800, essa nova linha RDNA 2 foi sensacional, cara. Essas placas são muito boas, todas que eu testei aqui, os jogos rodam liso, 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 liso e você tem uma experiência muito próxima com os consoles da nova geração. Eu tenho o Play 5 aqui e eu comparando a 6600XT e também a 6700XT, eu notava ali que era muito parecido com o desempenho do Play 5. Aí a gente tem a 6750XT e a 6650XT. Por outro lado, a 6750XT é baseada no chip nave 22 com 2560 Stream Processors, 12 GB de VRAM e 18 GB por segundo e o TDP de 250. Segundo a companhia, essa placa é a concorrente da RTX 3070 para gameplay em 1440p. Mesmo a 6600XT, eu consegui rodar a maioria dos jogos aqui em 1440p e a 6700 você roda com folga. E aquele falar dos preços, a 6950 é disponível por 1099 dólares, se eu não me engano acho que 500 dólares a menos do que a 3090 Ti. E eu não sei em relação a 3090, mas é muito mais em conta. E a 6750XT 549, aproximadamente 2.800 aqui no Brasil, é óbvio que não vai chegar por esse preço aqui. E a 650XT, o preço sugerido de 399 dólares. Essas placas ainda não chegaram aqui, vão demorar um pouquinho para chegar. Mas a parada é o seguinte, a única diferença dessas placas aqui para as placas anteriores, que é a 6700XT, a 6600XT e a 6900XT, é o clock na memória, pelo que eu vi. Tudo é absolutamente igual e as placas tem cerca de 250 MHz, alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada aqui. 250 MHz de clock a mais na memória. E, bom, eu acredito, eu acredito que você consiga esse mesmo desempenho fazendo um overclock. Por mais que você não consiga os 250, você consegue ali 100, 150, tranquilamente. E eu não acredito que vá haver uma diferença prática de uma placa para outra. É óbvio que se as placas chegarem ao mesmo preço, ou a 650 e a 750, chegarem mais barato, você pega a 750. É óbvio, mas eu não acredito que a gente vá ter alguma diferença significativa dessas novas placas. É mais para relançar, para dar uma resposta para a AMD. Então, isso aqui, para mim, é óbvio, são placas novas, mas o que a gente quer ver é a próxima geração RDNA 3, a Radion 7000, que, segundo rumores, sai ainda em 2022. Vai ter a Computex aí, a gente tem que ficar de olho para ver essas novas gerações de placas também da NVIDIA. E aí, a gente vem aqui para a Terabyte Shopping, que é a loja que patrocina o canal. Os caras estão fortalecendo aí já há muito tempo, praticamente desde o início do canal. Então, se você for comprar algo relacionado a hardware aqui no Brasil, eu sugiro que você compre na Terabyte Shopping. Os preços são muito bons, qualquer problema que você tiver, sei lá, comprou uma placa, deu problema, não sei o quê, não conseguiu falar com o suporte, pode mandar mensagem para mim, que eu vou te ajudar a falar com os caras. E eu peço que você use sempre o link aí na descrição para você me ajudar. Não adianta você comprar aqui, ah, vim pelo Baltar, que tem uma guiazinha lá que você bota isso na hora de comprar. Você tem que entrar pelo link que você vai estar me ajudando. As placas, cara, elas estão com preço mais baixo no Brasil já em muito tempo. Eu acho que desde ali do início da pandemia. Então, você vê aqui, vou aumentar um pouco o tamanho aqui, espero que dê para vocês verem direitinho. Então, você tem aqui 3060 da Palette, 3499, já caiu cerca de R$1.000. Eu já cheguei a anunciar essa placa aqui por R$4.500, alguma coisa assim. Então, já caiu bastante. Ah, 2060 de 6GB. Tudo bem, R$3.000, eu acho que eu não compraria essa placa aqui, mas é uma boa placa. Né, isso aqui R$5.500 não compraria. R$16.60 Super também é uma boa placa, mas eu não compraria nesse momento. Acho que a galera que comprou lá, que pagou R$1.000, R$1.200 na época, que era o preço dessas placas aqui, fez uma boa compra. Mas, para gastar R$2.500 e tal, eu preferiria gastar um pouco mais. Talvez até pegando a 2060. Um projeto melhor aqui, da Gigabyte, do que essa plaquinha pequenininha. Então, a gente tem aqui a Ventus, da MSI, R$3.599. Tem aqui a RX 6600, da PowerColor, modelo Fighter, por R$2.999. E ela tem, basicamente, o mesmo desempenho da 3060. Alguns jogos perde, alguns jogos ganha e tal. Mas, por 500 pilas aí de diferença, vale a pena você dar uma olhada nessa placa aqui. E tem outras coisas aqui também. Tem essas abominações aqui, como a 6900 XT, por R$8.699. Eu não recomendo que você pague isso em uma placa de vídeo, jamais. Também tem a 3080 Ti, da Palette, que é uma semelhante ao que eu uso aqui, por R$10.000. Eu também não recomendo que você pague isso. Mas, a gente tem, sim, boas opções. 3060 Ventus, pelo mesmo preço da versão da Palette. E aí, você vê qual tem a melhor garantia para você comprar aqui no Brasil. Tem a 3050. A gente fez um teste aqui do modelo da Gigabyte. Porém, por esse preço aqui, eu prefiro a RX 6600, que tem um desempenho muito próximo ali a 3060. Aqui, a gente tem um modelo excelente também, que está caindo muito o preço. Eu já cheguei a anunciar essa placa aqui por 4200, que é a RX 6600 XT. Tem teste aqui no canal do modelo da Gigabyte. É uma placa excelente. A gente testou em vários jogos aí. Uma placa fria, roda praticamente tudo ali em 1440p, embora seja uma placa destinada para o 1080p. Por 3600, é um bom preço. É um bom preço. É o preço ali de um console, por exemplo, de um PS5 digital. Mais barato do que o PS5 digital, que está 3999. Então, a gente tem aqui diversos modelos. Basta você entrar aí no site da Terabyte e pesquisar qual placa você quer. Que é que eu uso essa daqui, né? Só que é a TI. Bem cara. Eu acho até que já esteve um pouco mais barato essas placas aqui. O dólar deu uma subida agora nesses últimos dias. Mas você consegue encontrar placas por um preço muito mais baixo do que você estava encontrando aí há alguns meses atrás. E vale a pena você dar uma olhada nesses modelos da AMD aqui. Porque tem muita promoção boa aqui na Terabyte. De promoção, que eu digo, os preços estão menores, nos patamares menores do que, sei lá, a gente viu aí nos últimos dois anos. E também é óbvio que tem aqui a Amazon, né? Se você preferir comprar na Amazon, basta você usar o link que está aí na descrição que você me ajuda. Pessoal, é isso aí. Eu quero que você deixe nos comentários aí o que você está achando desses preços aqui. Se realmente estão baixando, se é de vaneio da minha cabeça, se eu só quero vender para vocês. Coloca aí nos comentários também o que vocês acharam desses novos lançamentos da AMD com 250 MHz de clock a mais na memória. Sendo vendida como uma nova placa de vídeo. Beleza? Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Acompanhe as lives lá na twitch.tv.br.locobaltar E também na trovo.live.locobaltar Acompanhando pela Trovo, você vai estar me ajudando muito. Porque lá eu recebo por pessoas que acompanham a live. E a qualidade é excelente, né? Comparável aí a YouTube e a Twitch. E não tem nenhum comercial nem nada. Beleza? Fica por aqui. É nóis. Tamo junto. Fui!